Estamos no 5º Distrito Policial, plantão central de polícia interno da cadeia pública de Boa Vista É conduzido até esta delegacia por ameaçar agente penal Converso com ele agora para mais informações sobre esse caso O que é que aconteceu? Você acabou ameaçando o agente penal? Pois é, né? Eu sou protetor japonês, né, mano? Aí o cara aí, né? Veio chegar com arrogância lá com nós, entende? Ameaçando lá, dizendo que ia pegar minha família na rua, entende? Aí eu falei para ele que chegar na rua, entende? Nós vamos trocar, entende? Vou comprar uma 765, nós vamos trocar, entende? Chegar na rua, entende? Aí ele ameaçou minha família também, entende? Diz que pegar eu com a minha família, entende? Você faz parte de alguma facção criminosa? Eu sou civil, entende? Você vê protetor do japonês lá em Manaus, entende? Qual é o seu vulgo? O vulgo é dirigente, entende? Dirigente. Protetor lá de Manaus, lá, entende? Então você não teme, o seu negócio é enfrentar o agente penitenciário? É, nós tem 500 homens aí, entende? Para se vestir de exército aí, entende? E invadir a cadeia pública e tirar nós dentro da cadeia, entende? E vai acontecer, entende? A caçambazona vai chegar no muro, vai derrubar o muro, entende? E vai levar nós, entende? Nós já estamos com a nossa pedra pronta, entende? Na hora que for para nós morrer, a funerária está aí, entende? Nós já estamos com a nossa pedra civil pronta, entende? Então você não se arrepende da situação? Não, eu acredito na federal, que a federal entrou na intervenção, entende? Nós estamos de laranja na cadeia, entende? A federal entrou na cadeia para tirar, vai tirar nós um dia, entende? Um dia vai tirar nós, entende? O caso foi registrado aqui no 5º Distrito Policial, plantão central de polícia. As imagens são de Carlos Moura. Eu sou Erasmo Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima. E aí E aí Obrigado.